Ed Rosenthal, um corretor de imóveis comerciais de Los Angeles, estava a caminho de uma trilha para o Pico Warren, no Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia. Eu amo o deserto. Todo mundo tem um lugar que considera especial. E pra mim o deserto é esse lugar. É onde eu me sinto mais confortável e mais feliz. O que ele mais gostava de fazer nos fins de semana era ir pro deserto do Mojave, atrás de paz e tranquilidade. Era uma caminhada que eu já havia feito muitas vezes, sem nenhum mapa ou bússola, e foi isso que eu fiz naquele dia. Achei que não precisava encher a minha garrafa, já que a caminhada duraria apenas umas duas horas. Mas como Ed logo descobriria, até mesmo os planos mais bem traçados podem dar errado no deserto. O início da trilha, onde o carro estava, fica aqui. E o Pico Warren, o lugar preferido do Ed, fica a pouco mais de três quilômetros daqui. Ele andou por aqui pra chegar até lá, almoçou, aproveitou a vista e começou a descer o pico. Mas ele desceu pelo lado errado e seguiu ainda mais pra dentro do Mojave. De alguma maneira, eu tinha saído da trilha. Eu não sabia onde estava. E fiquei muito preocupado. Você tenta se convencer de que está no controle, de que sabe o que está fazendo e pra onde está indo. A tendência é continuar com uma urgência cada vez maior, tentando fazer com que seu mapa mental se ajuste ao lugar onde acha que está e não vendo onde realmente está. Quase nunca funciona. Eu chamo isso de adequar um mapa. E foi exatamente o que o Ed fez. Percebi uma coisa e achei que ali estava a resposta. Tinha o que eu achei ser uma trilha à minha direita. Mas eu teria que saltar uns três metros para chegar nela. O Ed estava agora do outro lado do pico Warren e havia chegado a uma série de quedas e saliências que o levaram a um terreno cada vez mais difícil e traiçoeiro. Ele teve que escolher entre voltar ou dar o salto até a primeira saliência. Eu escolhi uma saliência, achando que ela ia me levar até o estacionamento e seguia pela direção certa. O Ed tinha uns 30 metros de corda, mas ele decidiu deixá-la pra trás. Foi uma péssima escolha. E ele resolveu deixar a corda porque não sabia como usá-la. O que eu estou fazendo aqui são apenas nós comuns, são nós bem simples. Eles criam um laço simples. Você passa a mão e puxa assim. Antes de descer num lugar desse, sempre penso nos passos seguintes. Antes de começar a descida, até onde consigo ir, o que há depois da saliência. E se eu não conseguir descer, terei como voltar? Alguma coisa tomou conta de mim naquele dia. E por algum motivo, achei que devia seguir em frente. E aí eu saltei. Dei uma olhada ao redor e percebi que não havia condição nenhuma de voltar. O Ed quebrou a regra de ouro, que diz que tem que sempre manter o controle das decisões. Não pode deixar que o terreno tome as decisões por você. E aí, aquele lugar onde acabei indo parar, não acabava nunca, continuava descendo até os portões do inferno. Ed prosseguiu pelo terreno íngreme e desconhecido, sem perceber que o estacionamento ficava no lado oposto. Mas diferente de mim, ele não tinha escolha. Sem uma corda, não havia como voltar. Eu com certeza não gostaria de estar no lugar do Ed. Eu com certeza não gostaria de estar no dia.